Coxinha sem massa na air frier Ingredientes Um fio de óleo Um colher de bacon picado Um colher de alho triturado Um peito de frango cozido e desfiado Meio copo de água Um sachê de tempero de tomate e ervas Açafrão a gosto Temperos a gosto Cebolinha a gosto Vê queijão cremoso até dar o ponto Farinha de milho para empanar em uma panela Adicione o óleo, o bacon, o alho e deixe dourar Acrescente o frango, a água, o sachê, o açafrão e os temperos que você quiser Misture tudo, deixe refogar por alguns minutos e coloque a cebolinha Desligue o fogo e espere esfriar um pouco Adicione o requeijão cremoso até dar liga, deixando possível modelar essa mistura Pegue pedaços dessa massinha e modele no formato de coxinhas Passe elas na farinha para empanar e espalhe no bolo da air friar Cozinhe em 200 graus por 10 minutos Transfira para um prato e está pronto para servir Coxinhas Cozinhe em 200 graus por 10 minutos